Rádio Nacional FM 101.01 MHz Macristo Ressuscitado Hadomi Ohin hamutu kohau Padre Justino Tanek Iha programa Haburas Vida Spiritual Hotema Serviço Hamutu Bae Mahotu Diadiak Iha situasang nebe mundo toma kasoru COVID-19 Iha parte ida em amoris ia solidaridade Ima lubuk ida hamrik metin iha oin Hode luta contra a pandemia ida ne Salva ema niha vida Iba iha parte seluk ita hare imagen balu Nebe provoca itanea reflexao No egizi ita ato muda itanea mentalidade Primeiro Sidauk iha cooperação diak Iha luta contra pandemia COVID-19 Barak hanwenkatak luta ida ne pertence det ba pessoal balu Nae ulun o organg competente sir Segundo Iha tendencia balu ato aproveita pandemia ida ne Hode retan lucru ba andrasik ka ba grupo Maski mozu iniciativa ato serviço hamutu Do serviço roneon rolaran rolaran luak Ba embaseluk niadiak Maibesi da uksai consciencia kombun Ba timoruan siragototo Iha situaçao ida hane sadê Hau hanoin vale a pena ida aprende Husi criatura siracelo Liuliu husi animal ida naran wani kabani sira Iha portugues hanaran abelhas Oleba iha base indonesia Maski bani tata emamoras Sira iha papel importante no hanurin buat balu ba emba iha mundo atuan Primero Bani sira sempre serviço hamutu Serviço macas Lo serviço ho fidelidade Buka lohetan pusiaifunan sira Perfume de bennecesario Atusai wani wen Sira futi dede perfume de be persisa La goza ning hoban an iha perfume ni alara Sira serviço bacas Maibes serviço iha equipa Ida ida babuka ifunan No lori eifuna de perfume ta hamutu iha fatinida Segundo Wani sira la os dit serviço hamutu Maibes moz serviço ba emba diadiak Sira la os hanfali rezultade husi sirane serviço racic Maibes oferece ba emba wani wen no wani isin Husi wani isin emabele haloliman atufonaroman iha nakukunlaran No wani wen serve ba emba ni a necessidade sira Diferente ho animal siraseluk Nehek, por exemplo, sirbisu hamutu Maibes sirahan fali Buatnebe siratau hamutu Pelo contrario Wani sirasemo mafatin selu Wainhira sirare mata sirani sirbisu Ema no kriatura siraseluk Ma goza ni a rezultado Maluk harenain noronanain sira maa kristu hadomi Husi wani sira ita aprendeh konaba valor husi sirbiço hamutuk No laranlua ka generosidade No dar cristão Santo Ambrosio compara igreja Wani sirane serviço Santo Ambrosio boluita ni atensan konaba igreja ni a karakter lolos Katak serviço Iha equipa Wani sirane serviço konstroi Komunidade ida Ato transmitin aroman Portanto Igreja existi Ato kristo ni aroman Beleleno mundotoma Sanjoan krizostomo Heta kristo ni afigur Iha wani sira Kristo halo buat hotu mesak diak Ba emania salvação Kristo lah halo ba niya anrasik Ma ibe ba emma hotu Ba mundu ni adiak Nia halo didiak Buat diak Toh ni arohan Nia halo diak Toh lakon Nia an Aprende russi santo Ambrosio no Sanjoan krizostomo de reflexão Santa igreja Hanorin sarani sirahoto Ato lilin inan Nebe ita sunu Iha vigília pascal Halo Hussi wani isin Interessante tambades de timor oansira Conhece no fiar Iha kristo Iha fati no paroquia balu Continua Halo siran Hussi wani isin Ato belezunu Iha vigília pascal Espera Costume idane La osnet sairito Ka celebração Iha liturgia Ma ibe sa inudar Kristau Sira ni amores Serviço hamoto Ba emma silu Nia diak Iha situação Covid-19 Kristau Sira For exemplo Contribui Lora na Roma Ba mundo For esperança Ba humanidade Tomac Continua Manifeste igreja Nia identidade Do halotuir Kristu nia exemplo Seja Lora na Roma O ane